Olá galera, aqui quem fala é a Fofi E eu acho que a gente tá no terceiro vídeo Tá chegando nada Tá amanhã Aqui em Evermant Na cidade de Evermant Então vamos minerar Pegamos um emprego de mineradora Que eu precisava de passar Vocês não tem que me entender Me diga gente Essa é outra série Que é a série que vai ter É a Citilândia Eu sei, não tem sentido Citilândia Mas eu achei que isso aqui não era Olha agora gente Aqui não tá mais acompanhando vocês Tá Esse episódio só vai sair É terça, quarta, será? Hoje é domingo É a Turpresa Fuuu Vamos fazer isso Vamos voltar pra casa Mãe 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 Mãezinha Hoje é que a gente vai passar No Rock in Rio Vai reprisar hoje Deixa eu ver Deixa eu ver que hora é reprisa Mãe Mãe Uma hora da manhã Não vou assistir de novo Ai, depois eu vejo na internet Vamos voltar Nossa, gente Eu tô passando por tanto minério Tipo São Paulo Brasil é É a É a junção De todas as comidas Do Brasil Fazer Fazer Tocha Chequina Pra gente Hoje é dia De campeonato brasileiro Na tela da Globo A partir das Quatro Da tarde Ponte É difícil Acho que por aqui Eu vim O jogo será Em Campinas De São Paulo A ponte de Doriva Embalou de vez São quatro Vitórias Que deixaram Um time Mais próximo Pra cá Eu não vejo Ferro Olha Que linda Olha Aqui do meu lado Tá mega, tá, gente Não vou Fudir com outra coisa Mano, eu vou ficar Full ferro Aqui Desse jeito Caramba Quanto ferro Aqui Pleaser Mano Quero logo Fazer o primeiro episódio Sintilante Gente Tipo Não sabem Como Outra coisa Pra fazer Primeiro É Design Como é? Acho que eu tô indo Pro lado Corpo Gente É Eu tô indo pro lado Eu tô indo pro lado Errado Gente Mentira Eu me perdi Mentira Gente Eu sei o lugar É É Ó É É Acá É Mas Já Como Tem Uma Coisa por Acá Aliás A gente tem Um negócio 巻i E aqui que a gente ainda não vê, não está chegando nada. Pula, pula, pula. Gente, eu estou passando por um monte de minuto. Ah, mano, é o campinho. Caramba, quanto carvão que eu passei. E eu falando, gente, eu vi que eu estava aqui por carvão. Mas isso aqui eu não tinha visto. É claro que eu tinha visto. Errado. Sexto, se o treinheiro. Peguei já o carvão? Peguei já o carvão. Esse aqui eu estava vindo olhando para o teto. Não estava, não. Creio, gente. Eu acho que eu já vi. Porque isso é um monte de roteiro, né? Vem pra cá. Vem pra cá. Eita, eu não vi, hein? Eu não vi, eu não vi. Ferro. Eu não vi. Essa aqui está na nossa casa. Não, é que eu estou passando para minha casa. Não, é, tipo, eu vim. Ai, esse é ruim que eu deixei aqui, porque eu não coloco aqui, né? Como que eu vou pular, né? Tem que deixar aqui. Eu vou, tipo... Vamos então. Depois eu vou... Vocês lembram que foi por aqui que eu vim? A prima tá vindo esquenta. Vou fazer mais tocha, gente. Eu tô comendo isso aqui dá um negócio sem fim. Quero! Quero! Caron! É, ela é esse que tava comigo. Mas pelo menos a chama... Eu tô comendo... Eu tô comendo... É, eu tô comendo... É, eu tô comendo... Só lembre-se de que o braço aqui é o Daniele, vou pedir pra parar, parou. Não vale só o Sama no pé. Vence, acha que te dá melhor. A ganhadora vai levar um kit LL Gold sinistro. A plateia vai escolher a vencedora, tá? Presta bem atenção. Vamos começar com a Tainá do Rio de Janeiro. Vamos lá, Tainá. Até eu sei sambar melhor que ela. Rancando. Não sabe sambar não. Isso aí é o quê? É sambar mesmo ou é fazer tudo errado? Mano, eu juro. Até me... Fofes. Não sei nem fazer pastinho. Só porque ela fez o remexe no cabelo. Fazer a tocha. Pega, né? É essa cor natural dos fios. Eu encargo seu cabelo por completo, da raiz até a ponta. Quer ficar dívida? Com o L Gold você acontece. carpante. Não sei nem fazer pastinho. Dóra. Tainá a tocha. Não sei nem fazer pastinho. Não sei nem fazer pastinho. Não sei nem fazer pastinho. Tem algumas fotos também. Temmana dwells em pouco tempo. Tem İn κιAPHA. De Single forte quanto. Tem Malaysiaざntável. Tem отношições cartão station. Tem conhecimento. Música Gente, eu vou voltar pra casa Peguei esses carvão aqui e eu volto pra casa Gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu vou pegar esses meninos offline Que são muitos Eu já encontrei mais fã Então gente, beijitos babazitos E aí 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 E aí